Seguinte, o Domingo Espetacular vai desvendar quanto sentimento carrega a palavra gratidão. É o nosso laboratório das emoções. Ela é cheia de significado, né? E olha, gente, a ciência já descobriu que gratidão é muito mais que apenas uma hashtag, essa expressão aí na moda das redes sociais. Estamos falando de uma emoção que pode mudar o seu cérebro, mudar a sua saúde. Por isso, nós fizemos uma experiência bem diferente que você acompanha agora. Eu quero que você ligue para a sua tia. Eita! Oh, meu Deus! Alô! Pai, pai! Nossa! Isso é difícil! Por que essas pessoas estão assim, surpresas? Ui, para! Emocionadas. Você pode chorar, né? Por tristeza e chorar por alegria, né? Essa é uma lágrima da alegria. Uau! Um choro que tem a ver com felicidade. Você sabe o que é felicidade? Ou melhor, o que te faz feliz? Bom, ao mesmo tempo, você deve estar se perguntando, por que ela está falando de felicidade diante de um laboratório, não é? É porque a felicidade tem tudo a ver com a ciência. Sim, os cientistas já comprovaram que existem as fórmulas da felicidade. E uma delas é a gratidão. Fecha os teus olhos e pense em uma pessoa a quem você é grato. Será que a gratidão faz algum efeito no nosso cérebro? O que significa a palavra gratidão? Qual é o significado dela na tua vida? Eu acho que é um estado de espírito. Representa tudo, né? Essencial na nossa vida, né? As pessoas acham que gratidão é algo vinculado a coisas boas. Mas a gente tem que agradecer também pelas quedas que a gente sofre. Porque as quedas nos trazem lições. E você acha que algumas pessoas são, assim, determinantes para a gente exercer essa gratidão? Ah, sim. Porque se você não tem essa gratidão por pessoas que cruzaram o seu caminho, estão presentes na sua vida, tudo fica mais vazio, né? Hoje eu me sinto grata muito, muito, muito à minha tia. Porque eu moro com ela e ela é muito boa para mim, ela é professora e ela é muito sensacional. Quem é? Minha esposa. E eu tinha que ter uma pessoa para me estruturar. E ela foi a pessoa que me estruturou muito, muito, muito. Tenho uma irmã até que me ajudou muito, que é minha madrinha e tal, né? Sou formado em engenharia, né? Eu agora me formei em direito. Eu tenho uma pessoa que me ensinou a viver profissionalmente, que foi o meu pai profissional. E por que você se emociona falando dele? Porque se eu sou quem eu sou hoje, eu devo a ele. Olha, eu vou fechar os olhos e vou falar. É uma pessoa tão grande, física, espiritual, emocional, sentimentalmente. Mas mesmo grande desse jeito, cabe no meu coração. É o meu pai. Sou bem grato a ele. Tudo que ele luta e proporciona e luta para proporcionar. E às vezes não tem condições, mas ele corre atrás. Isso é, tipo, desde sempre. E ele sabe o quão grato você é a ele? Ou talvez não? Não sei. Eu acho que sim. Mas acho que ele imagina. Talvez eu deva externar mais isso. Escrever? Escrever. Escreve para ele. Eles não têm ideia, mas a parte mais importante e surpreendente do teste é essa. Posso pedir um favor para você? Claro. Eu quero que você ligue para a sua tia. E você vai ler a sua carta para ela. A senhora vai ler para o seu professor de educação física exatamente o que a senhora escreveu aqui. Vai chorar? Como será que as pessoas se sentiram depois do telefonema? Bom, antes da gente revelar, é preciso que a gente entenda um pouquinho mais sobre gratidão. Esta é a Guta e esta a Renata. Duas mulheres que, pela dor, acabaram descobrindo o poder da gratidão. A minha história. Fiquei 40 anos casada com meu maridão e em 2008 a gente teve um acidente de carro. Quem estava no carro? O meu filho mais velho, Thomas, meu marido e eu. E o que foi que aconteceu? Garotos, final de semana, época de férias, voltando de uma atividade de final de semana, todos embriagados, eles perderam a direção do carro. Com eles não aconteceu nada. Mas os dois, o Thomas e o José, tiveram um ativo instantâneo e eu fiquei em cor. E toda quebrada. Eu tive um AVC em 2013 e eu tive uma experiência quase morte. E de lá pra cá, eu... Nossa, pra mim a vida é muito valiosa. Então, por que não sorrir todos os dias, né? Dizem especialistas que quanto mais a gente exercita a gratidão, mais distante a gente fica de outra palavra. A reclamação. Então, à medida em que eu vibro com gratidão, não entra a raiva. Sempre digo isso, gratidão é minha segunda pele. A gratidão é uma técnica que a psicóloga Marcia Luz estuda há 30 anos. Quando eu fui fazer faculdade de psicologia, eu percebia que pessoas que tinham um olhar mais positivo sobre a vida, a vida dava mais certo. Opa, será coincidência? Não, não é coincidência. Esse neurologista explica que a nossa felicidade depende do estímulo de vários sistemas ao mesmo tempo, numa região do cérebro chamada de circuito do prazer. É lá que se forma a dopamina, por exemplo, que regula a sensação de bem-estar do nosso corpo. A gratidão promove equilíbrio. E equilíbrio é sinônimo de saúde. Eu reduzo a minha pressão arterial, então pessoas mais gratas têm uma pressão arterial menor, têm menos risco de infarto, menos risco de AVC. Eu libero mais hormônios, como a ocitocina, que permitem que a minha interação social seja melhor, eu consigo, felizmente, aumentar a produção no meu cérebro de neurotransmissores que têm a ver com a felicidade, com tomada de decisão melhor, com foco melhor. Quanto mais grato eu sou, mais eu estou contente com a minha situação atual. A Márcia, então, resolveu testar de fato os mais de 30 exercícios de gratidão que ela propõe. E isso foi durante um doutorado nos Estados Unidos. Qual que é o objetivo? Que o cérebro ocupe mais tempo agradecendo do que reclamando. Para validar como ciência, para validar o método, eu precisava de 30% de alunos dizendo olha, realmente o método funciona, teve alteração na minha vida. A gente teve 93% de validação. E são exercícios bem simples, dá para incorporar no nosso dia a dia e eles podem ajudar qualquer um de nós a ser mais grato e mais feliz. O primeiro exercício, o que a gente faz? O caderno da gratidão. E todo dia, antes de dormir, você vai anotar 10 motivos pelo qual você é grato. E não vale dizer assim, ai, mas hoje não aconteceram 10 coisas boas. Anota, olha, hoje eu saí de casa, tomei um cafezinho que estava muito gostoso. Hoje eu olhei para o lado de fora de casa e estava um dia um sol lindo. E isso traz o que? Que tipo de sentimento? Muita alegria, muita satisfação e muita vontade de querer continuar fazendo. Sou grata, sou grata, sou grata. Tem ainda o pote da gratidão. Já ouviu falar? Eu sempre que eu entro em casa, eu costumo agradecer por algo. Com o hábito de agradecer, isso me ajuda muito. Eu agradeço, por exemplo, hoje, por ter minha mãe perto de mim. Por poder ter a oportunidade de estar mais próximo nessa fase, de ajudar ela no tratamento, meu pai também. Agora que a gente já sabe como a gratidão age no nosso cérebro, chegou a hora de revelar como se sentiram as pessoas que puderam exercitar a gratidão a alguém. Eu escrevi uma carta aqui para você e vou ler para você, tá bom? Tchau. Eu sou muito grato a você, aprendi muito com você. Ah, meu Deus também. Olha, eu sou grato a você por todos os dias. Ai, meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir ler. E eu sou muito grato pela sua vida, real. Obrigado. E, bom, eu te amo, pai. Também te amo, filha. Por isso, eu agradeço a Deus essa oportunidade de te dizer, meu, muito obrigado. Todos os abraços que me dão no fim do dia me deixam mais leve e tranquila, mostrando que são coisas simples que têm mais valor. Eu te amo muito. Obrigada por ter me devolvido a alegria de viver. Reabilitou-me para uma vida linda de amor e alegria. Gratidão sempre. Ai, é muito bom esse momento, porque talvez ela tenha melhorado o dia dela, como melhorou o meu. Então, acho que é recíproco, né? A gente não tem como medir a felicidade, e nem é nosso objetivo. Mas ficou ali, estampado, em cada olhar, em cada sorriso, em cada reação. O quanto a gratidão pode, sim, fazer uma baita diferença. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti